Olá, meus amores, tudo bom? Bom, e a Jock Serversen, que eu comentei toda completa aqui pra vocês, foram 13 episódios de Keren Bursen e Rapsanur, eles foram receber o prêmio Borboleta de Ouro. Esse prêmio é um prêmio da Pantene, é uma votação popular, onde os fãs, onde as pessoas votam nas melhores novelas. É a novela, apesar de ter sido cancelada, que eu nunca entendo muito nesses prêmios, eu acho que o fandom dele é muito forte, do Keren principalmente, votou neles como melhor comédia romântica. Ganhou a novela como melhor comédia romântica, ele ganhou o melhor ator e ela a melhor atriz de comédia romântica. E aí, o que a gente pega, assim, nessa história? Ah, rapaz, você não gostou que eles ganharam? Eu acho que a novela não entregou tudo que poderia ter entregue porque foi cancelada, esse é um ponto. Eu tava assistindo com vocês, eu tava gostando, eu gostei dos dois juntos, eu achei muito bom os dois juntos, mas infelizmente não foi entregue pra ganhar um prêmio. Ah, mas pra quem você daria? Eu fiquei pensando, mas gente, Rui Undumas também foi muito boa, mas também foi cancelada. Então a gente não tem, a Turquia não permite nem que a gente possa fazer uma análise completa de uma série. Eles vão porque eles gostam dos atores, então, sei lá, é como você pegar, ah, eu gosto da Thais Araújo, então eu voto nela sempre. Não importa se a Adriana esteve, se, sei lá, a Débora Seco fez uma novela e ela foi melhor do que ela. Se eu gosto da Thais Araújo, eu voto na Thais Araújo como a melhor. Eu sinto que são mais os fãs, uma central de fãs, assim, que é muito potente, a do Keren, do Keren Bursen. A Rafi Sanu também, mas acho que votaram principalmente nela por causa disso. Porque, assim, gosto da Rafi Sanu? Adoro. Achei, falei bem dela a novela toda, achei ela uma tremenda atriz. Mas, para competir com uma Bourdieu, eu, particularmente, não sei nem se elas estavam competindo, eu não consegui achar aqui a listagem de quem estava competindo com quem. Acabei de chegar de viagem, na verdade, estou gravando esse vídeo para vocês para deixar em dia. E achei a Bourdieu, o trabalho da Bourdieu, se fosse para escolher aquela para quem você daria, daria para ela. Ah, Rafa, mas entre o Keren e o Chucru, né, de repente. Aí, talvez eu desce para o Keren, né, eu gosto muito do Chucru, achei ele excelente, achei que tinha uma química fantástica com a Bourdieu. Mas eu gostei muito do papel do Keren, um cara que tem uma mudança, né, no perfil e tudo. Não sei, eu acho, me incomoda essa questão de não conseguir fazer uma análise, não ter nem, não conseguir lembrar nem outras novelas que vingaram para se dar um prêmio. Esse aí que eu estou mostrando para vocês é uma live. Então, eles chegaram, eles conversaram um pouco com o público, só que como está com áudio aí, gente, que eu não posso transmitir, que o YouTube não permite, porque tem direito autoral, essas coisas todas, eu vou colocar o que eu consigo passar. Ali eles estão conversando, dizendo que estão muito felizes de terem sido indicados, eles ainda não tinham essa chegada deles no evento. Eles têm sido muito, muito felizes de estarem ali. Muitas vezes perguntam, mas eles são namorados? Não, gente, eles não estão como namorados, eles estão ali como um casal da novela. Ainda que eles tenham chegado juntos, eles não deram as mãos, eles fizeram algumas brincadeirinhas e tudo, mas eles não deram as mãos, tá? O que a gente vai ver aí também de tudo que eu consegui pegar, assim, enfim, dessa noite, né? Eles belíssimos no tapete, abraçados, concorrendo ali, né? Eu acho que realmente não estava, é como a Pinar Dennis, cansa de ir com cano nos eventos. Você vai ver também que o Ali Bilgin, que é o diretor de Ergan, subiu ao palco para receber e está ali nas fotos com o Kerem, porque ele é um dos diretores de alguns dos episódios, ele não é o produtor, tá? Mas ele é também, ou seja, esse cara tem, né, um brilho, o cara realmente arrasa, é extraordinário. O discurso deles, tirou várias fotos e tal, eu vou deixar para vocês verem que eu consegui aí legendado com os fã-clubes, agradeço muito a postagem deles. Ali foi um story que ele gravou mostrando o leãozinho que ele estava usando, o leãozinho que deve valer um dinheiro. A gente teve outros premiados na noite, eu estou tentando ali buscar traduzido para colocar para vocês, tá, gente? Mas eu vou tentar trazer, que é a Pinar Dennis também, ela foi, ela ganhou, eu vou falar dela. A Sila, eu não costumo falar muito, porque eu nunca assisti nada com ela ainda, então eu não costumo cobrir muita coisa com ela aqui no canal, mas sei que vocês gostam muito dela, ela também ganhou o prêmio. Aqui nas minhas anotações estão que Yali Chapkini ganhou melhor série de drama e a Jóxia Versen ganhou melhor comédia romântica. Rafa Sanu ganhou melhor atriz de comédia romântica. A Keren Bursen ganhou melhor ator de comédia romântica. Melhor atriz de drama foi Pinar Dennis, pela Jaylin de Argan. Melhor ator de drama foi o Salibadenti, pela, por Kulupi, ou seja, pelo clube, né? E fazer o papel, né, de, é, não, olha, por Kulupi e Terzi, ou seja, pelo Alfayatia também. Ele também faz outra série, né? Eu sei que ele faz uma série que eu ainda não assisti. Ele é um ator fantástico, realmente muito merecido. Melhor ator de comédia ganhou Chaglan Chorunlu, acho que eu não conheço ele. Melhor atriz de comédia ganhou Ejen Erkek. Melhor casal, isso aqui a gente precisa discutir um pouquinho, né? Melhor casal da TV, disso que é a Serenai e o Kivansh. Eu gosto muito dessa série, mas eu daria pra nossa Demet e o nosso Enguin, mas enfim, né? Melhor série da internet ganhou Kulupi, o clube é excelente, eu já comentei aqui no canal, tem duas temporadas sensacionais, gente, duas ou três, eu nem lembro agora. Melhor diretor ganhou Ket por Kizisik Saberti. E melhor roteiro ganhou Meryz Tivetlek Zeynep Gur também por essa série Zizil... Eu não sei falar a gente. Kizileik Zerbeli. Foram esses os vencedores. Bom, a gente tá vendo aí eles, né? Foram muito cogitados ali no tapete vermelho, todo mundo querendo saber se eles estão namorando, eles seguem negando, que nada, eu não sei, né? A gente se rolou alguma coisa. Também se rolou, morta ela não tá, morta ele não está. Os dois são lindinhos juntos. Mas é isso, basicamente. O que vocês gostaram? O que vocês concordam aí com o prêmio? Vou tentar trazer da Pinar e do Kivansh. Vamos ver se eu consigo. Tá aí da Serenai maravilhosa também. Algum material aí dos fã-clubs. Mas por enquanto fiquem aí com a nossa Rapsanour lindinha. Eu adorei esse vestido, gente. Achei chiquérrim, achei preto, básico. Com essas manguinhas assim, né? Para dar um look de entrega de Oscar. E ele ali com o seu leão. É, meu filho. Tá o próprio Azlan, né? Tá um leãozão. Olha que lindo. Olha. Olha, filho. Olha, eu desse jeito. E her zamanki cool doi, lá. Gerçekten. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Acabeyim, vamos ver. Sim, eu sou Noura. Muito obrigada o zaman, efendim. Que é o que você se calda, açıkladınca, ser doido, cabartilada, a geriye de orotara atmış, kızıl, sarı, tonlarda, e se calda, saçları. Deixarei vocês agora com mais fotos e videozinhos da noite, tá? Então curtam aí, deixa o seu like se vocês gostaram e comentem bastante. Fui. Parabéns para os dois. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.